E aí, galerinha do mal, tudo bem? Que é o Walter, sim, ele mesmo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, tá com vontade de abrir o seu próprio negócio? Tem vontade de abrir sua empresa, ser um empreendedor, ser o seu próprio chefe? E aí, tem essa vontade? Bem, é disso que eu quero falar. Hoje eu quero falar pra você quatro mentiras sobre abrir um negócio próprio, beleza? Esse é o vídeo de hoje. Cuidaremos! Você já é um outlier? E aí, já é um outlier? Outlier, pra quem não sabe, é uma pessoa fora da média. Puxa vida, aí sim, hein? Menino da arena, você tá tomando uma Pepsi. Quando é que foi a última vez que você tomou uma Pepsi? E hoje vai ser o último dia que eu vou beber refrigerante, porque agora eu vou entrar numa dieta. Agora sim, é no pain, no gain. Hum, vamos lá. Quatro mentiras sobre abrir o seu próprio negócio. Bem, primeira coisa que você tem que entender que é inegável que 80% da população brasileira quer abrir o seu próprio negócio, né? Quer ser o seu próprio chefe, né? Quer ser o big boss, o seu chefe, o seu próprio patrão, né? E nunca mais ter que ver aquela cara, daquele patrão corno, daquela diretora corna, na qual você trabalha, né? Daqueles colegas falsos que querem só enfiar uma faca nas suas costas, né? Na frente é o seu melhor amigo, o seu colega, curte as suas fotinhas nas redes sociais, não é verdade? Mas no fundo, no fundo, eles querem que você se foda, não é verdade? Então, você quer mudar o ritmo, né? Você quer mudar o estilo, você quer mudar a proporção na qual você vive hoje. Ou seja, você quer ser o seu próprio patrão. E você nisso quer abrir o seu negócio, na verdade? Bem, é disso que eu quero falar, tudo bem? Primeira coisa que você tem que entender, cara, é que é melhor você vender bosta pra você do que outros pros outros. Essa que é a realidade, é melhor você vender bosta pra você que ouro pros outros, tudo bem? Mas depende também, por quê? Porque tem pessoas que não nasceram pra trabalhar por conta própria. E está tudo certo? Venda ouro para os outros. Porque você vender bosta pra si é difícil, meu velho. É mais difícil que vender ouro pros outros, pelo menos no começo, tá? Então vamos lá, pra não estender tanto assim, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, liberdade de tempo. Liberdade de tempo. Essa é a primeira mentira que a pessoa cria pra si quando vai abrir o seu próprio negócio. Ah, vou abrir o meu negócio aqui, eu vou ter tempo de poder viajar, vou ter mais tempo de ficar com a família. Papo furado, velho. Dependendo do seu negócio, cara, você vai ter tempo pra nada. Mas é pra nada mesmo, cara. Se for uma distribuidora, que é o meu caso, aí que você não vai ter tempo pra nada, meu velho. Pra nada. Qualquer ramo que você abra, qualquer ramo que você for trabalhar, qualquer ramo mesmo, tá? Meu irmão, requer totalmente o seu tempo, de tudo, cara. Mesmo você não estando no seu negócio, você vai estar na sua casa, pensando no seu trabalho, entende? Então assim, o seu tempo é totalmente, exclusivamente para o seu negócio. Pra você ter uma ideia, quando eu tava viajando, eu viajei uns dias atrás, umas semanas atrás com minha esposa, nós fomos pra Caldas Novas. E quando eu tava lá, eu não conseguia esquecer a distribuidora. Então, tudo que eu via, todo lugar que eu via, eu falava, esse aqui serve pro meu negócio. Um aqui serve pro meu negócio, um aqui ficaria legal lá na minha distribuidora. Então você tá focado 100% no seu negócio. Quando você é funcionário, deu 5 horas, você vai embora e acabou. Tem férias, tem feriado, tem final de semana. Cara, quando você é o dono do seu negócio, moço, não tem tempo pra nada. Pra nada, bicho, vou só pausar aqui, que a luz tá bem na minha cara. Pera aí. É isso aí. Beleza. Que é o seguinte, né? Eu tô com a luz aqui na minha cara aqui. Eu não consigo. Cara, aqui é tudo aleatório, mano. Nos meus vídeos é tudo aleatório. Eu espero que o meu celular não caia, né? E é isso. Então, essa é a primeira mentira, né? Liberdade de tempo. Você não vai ter liberdade de tempo. Tipo assim, não no começo, né? É claro que com o tempo, aí se você contrata um funcionário, você vai ter pessoas trabalhando pra você, aí sim, você pode tirar um tempo pra você, tá? Caso contrário, meu velho, é pauleira, não tem como, não. Se iluda, tá? E uma coisa que eu vou deixar muito clara aqui. Uma coisa é você ser vendedor de rua, vender nas ruas ou vender espetinho. Nisso, você está fazendo renda extra. Você não abrir o negócio. Abrir o negócio, se for físico, requer estrutura. Concorda? Se for um espaço físico, 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 igual aqui no distribuidor é físico, né? É online. Aí requer estrutura. Abrir o negócio requer estrutura. Se for físico, tá? Aí sim, você abre o negócio, uma pamonharia, uma padaria, uma distribuidora, uma pamonharia, um esquema de frango assado, porque tem sim uma estrutura, uma tenda, ou se for na sua garagem, enfim, diferentemente de vendas nas ruas. Tudo bem? Só pra deixar clara aqui a diferença. Ok? Ok. Segunda parte. Essa é boa, hein? Mais fácil que trabalhar de carteira assinada. E aí, você acha que se você abrir o negócio próprio é mais fácil que você tá trabalhando de carteira assinada, ou seja, é mais fácil que você tá vendendo um ouro, aliás, é mais fácil que você tá vendendo bosta pra você do que ouro pros outros, né? Deixa eu te falar. A não ser que você cavava vala em obra, trabalhava com pião de obra, cavava vala, ficava o dia inteiro debaixo daquele sol, ou trabalhava num supermercado de domingo a domingo, lá ganhando um salário mínimo, mas ralando igual um condenado no caixa, se faltou dinheiro no caixa você paga, se passou dinheiro no caixa você paga, não é mais fácil não, mas não é mesmo, não é mesmo. Sabe por que não é mesmo? Porque é o seguinte, quando você abre o seu negócio, você é o chefe, você é o gerente, você é o supervisor, você é o caixa, você é o atendente, você é o serviço gerais, você é o compras, você é o motorista, você é tudo. Você só é tudo. O que você faz? Você só é tudo. E o pior de tudo, você não tem salário, saca? Você é tudo isso e sem salário. Cara, eu trabalho nessa distribuidora aqui, eu tenho essa distribuidora há 3 anos, eu não tenho salário. Até hoje eu nunca falei assim, vou tirar um salário para mim todo mês X. Não, não tenho, eu não tenho salário. Eu tenho o salário da escola na qual eu trabalho, sim, mas eu não tenho salário. Tem gente que abre negócio e fica 3, 5, 10 anos sem poder ter um salário. Depois que o seu negócio está bem estruturado, está vendendo bem, está se pagando, está ok, aí sim, dependendo, ele consegue fazer um salário para ele. Entende? Mas até então, não. Não é tão fácil assim, tá? Não é mais fácil trabalhar de carteira assinada. Não é mais fácil. Assim, cara, é menos estresse? Depende, cara. Depende, tá? Depende muito também. Porque tem empresa que é foda, velho. Tem empresa também que é embaçada de você trabalhar. Eu entendo isso. Porque eu trabalhei muita empresa embaçada, você está entendendo? Mas, no geral, no geral, trabalhar por conta própria também não é brincadeira. Não, cara. Requer totalmente o seu... Cara, requer... Mano, trabalhar por conta própria é o seguinte. É pegar você e você ser a empresa. Você não é mais um CPF. Você é um CNPJ. Pegou o João, pronto. Agora você é o João... Sei lá. Agora você não é o João. Agora você é a distribuidora do Gordinho. Agora você é a pamanharia da Maria. Entendeu? Você se torna uma empresa. A partir do momento que você quer abrir uma empresa, você se torna uma empresa. Haverá uma metamorfose, como o Satangos tinha a metamorfose dele. Na da vida. Satangos. O que tem a ver? É porque quem lembra do seriado do Chaves tinha lá. O Satangos transformou uma metamorfose e se transformou num monstro, né? Satangos, que tem o poder de transformar os monstros em seres incontroláveis. Época boa. Tudo bem. Desculpa. Não pude evitar, não, velho. É isso. Você se transforma. Você tem que... Ó, abriu um negócio, cria um CNPJ, pronto. Já tem uma metamorfose e você se tornou uma empresa. E lembre-se, empresa não tem sentimento, empresa não tem emoção, empresa não tem nada. É por isso que você odeia o seu patrão. Por quê? Porque o seu patrão é a empresa. Empresa não tem sentimentos. Nossa, o patrão tinha que ver o meu lado. Nossa, ele é muito... Ele é muito desumano. Eu trouxe cinco atestados no mês e ele tá achando ruim. Ha, 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 ha. É foda, não é, velho? Mas é real. Certo, mas é verdade. Triste, mas é verdade. O patrão, ele é a empresa. E a empresa não tem sentimento. Quando você tiver a sua própria empresa, você vai perceber isso. Tá? Certo. Vamos continuar aqui. Espera. É, tá gravado. E antes de continuar, vamos pro terceiro item, né? Posso te pedir uma coisa? Se inscreve no canal, Eima. Não custa nada, mano. Se inscreve aí, ó. Tô gravando esse vídeo. Vou editar. Agora são cinco horas. Vai pro ar lá pelas seis, seis e meia, sete horas. Até eu editar. Então, cara, não custa nada, velho. Se inscreve aí. Vamos lá. Terceiro. É, peraí. Tá alguém mandando mensagem pra mim. Quem será, mano? Quem será? É, porque eu tenho um grupo de investimentos, tá? Então, enfim, é do grupo. Mas vamos lá. Terceiro. Não preciso lidar com colegas falsos e com meu ex-patrão corpo. Não preciso lidar com pessoas como meu ex-patrão corno, como meus ex-colegas inúteis. É, só que você vai lidar com pessoas piores do que eles, dependendo também da situação. Não, mas peraí. Vou abrir um pet shop, porque eu não aguento trabalhar com pessoas. Eu quero trabalhar com os animais. Eu gosto de trabalhar com cachorrinho, com coelhinho. Eu gosto de trabalhar com uma cobrinha. Oi, amiguinho. Você é meu cachorrinho. Não, quem fala cachorrinho é a galinha, né? Você é meu cachorrinho. Cachorrinho. Cachorrinho com chifre. Que é isso, cara? Agora temos a cobra cabissuda, né? Você quer a minha cobra cabissuda? Olha o tamanho da cabeça da cobra, ó. Hum? Hum? Olha só. É, só que você esqueceu um detalhe, né, velho? Quem são os donos desses animais? São os seres humanos. E humanos é foda, não é? Você vai ter que lidar com o ser humano pra poder receber, pra poder agendar, não é? Então, sim, cara. Não existe negócio fácil, tá? Vamos resumir que não existe negócio fácil, não, tá? Ai, não vou lidar mais com o meu patrão corno, porque eu seria o patrão. Espero que eu não seja o corno, mas eu seria o patrão. Cara, é... Ai, velho. Eu fico vendo gente assim, cara, colocando as coisas muito fáceis, mano. Muito fáceis. Eu falo, assim, pelo meu ramo de distribuidora. Porque quando o ramo tava no hype, as pessoas querendo abrir distribuidora com 300 reais e uma geladeira, não é? Todo... Se você tem 300 reais, gente, pra começar a investir, e você tem uma geladeira de casa, comece. É. Querer abrir com 300 reais e uma geladeira, colocando tudo fácil. Ah, abre com pouco dinheiro, abre com isso, abre com aquilo, eu vou abrir na garagem, blá, 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 abre com pouco, pouco. E muitos se ferraram, muitos se fuderam. Essa que é a verdade. É... Viu que as coisas não são tão simples assim, cara? Porque vai... Cara, vai abdicar totalmente do seu tempo, do seu estresse. Cara, você vai ficar grilado, estressado. Mas não é só coisa ruim, não. Tem coisas boas ainda. Eu vou chegar lá. Calma. E a quarta coisa, claro, dinheiro rápido. Ah, tá. Ó, vou abrir o meu negócio. Por quê? Porque vai vir dinheiro mais rápido. Porque eu não aguento chegar no final do mês, espalhar e esperar 30 dias pra poder receber um salário. Não, eu quero abrir o meu negócio porque aí eu tenho dinheiro todo dia. Se eu quiser comprar um X salada, se eu quiser sair com a minha esposa, se eu quiser, sei lá, se furar o pneu do meu carro, tem dinheiro. Se acabar o gás, eu tenho dinheiro. Ô, ilusão. Ô, ilusão, velho. Você terá dinheiro rápido da seguinte forma. Ao longo prazo, sim, você terá dinheiro rápido. A curto prazo, não. Mas não mesmo. Por exemplo, quando eu falei de vender nas ruas, né? Igual eu já fiz, vendas nas ruas, olha, é um kitzinho aqui, ó. Vendas nas ruas. É dinheiro rápido. A forma mais rápida hoje pra você conseguir uma grana é vendendo, tá? É vendas, é indiscutível, tá? Se uma pessoa ligar pra você te cobrando, se alguém bater no portão, um agiota, um amante, um, nossa, tá me devendo um, sei lá, uma garota de programa falando que você não pagou o programa, qualquer, cara, se alguém te ligar, te encher no saco que você tá devendo, o que você faz? Você vende alguma coisa que você tem pra pagar. Um celular, uma televisão, uma bicicleta, um videogame, não é? Então você percebe que vendas é o que dá dinheiro. Então, pra você conseguir dinheiro rápido, né? Você conseguir um dinheiro em curto espaço de tempo e em um montante alto, vendas. Vendas. Cara, eu vendi isso aqui na rua e eu faturava alto. Eu fazia R$1.500, R$2.000 por semana. Por semana. Dá pra você fazer R$5.000, R$6.000 no mês, R$4.000 no mês, mais que o salário numa CLT, entende? Enfim, aí você percebe que vendas nas ruas dá uma grana. Agora, você estando no seu próprio negócio, vai abrir um negócio hoje, vou faturar bem? Dependendo do comércio, não. Porque, diferente nas ruas, no comércio você tem que esperar os clientes virem até você. Aí você tem que trabalhar muito forte a questão do marketing, né? No Instagram, nas redes sociais, coisa que eu estou sendo muito falho, mas eu vou voltar. Tem que trabalhar o marketing. Vou até deixar o meu Instagram aqui pra vocês seguirem lá, tá? Tem que ter o marketing. Na rua, não, velho. Na rua, você vai atrás do cliente. Essa é a diferença. Você vai até o cliente, ok? Você vai até o cliente e vende. E é rápido. Dependendo da causa que você vender, dependendo do local que você for vender, dependendo da sua estratégia de vendas, todo dia você faz R$200, R$300, R$400 por dia. Livre. Você consegue fazer. Se você tiver sangue no olho, você consegue. Agora, no seu negócio próprio, não. Tem dias aqui, cara, que eu faço R$50 livre na distribuidora. Esse mês de janeiro é um mês muito fraco pros negócios. Muito fraco. Cara, eu estou fazendo pouco. Não estou fazendo tanto assim. Só um dia aí da semana que eu rachei de vendas, que foi sábado passado. Mas no decorrer da semana, fraquíssimo. Fraquíssimo. Entendeu? Mas você tem que se preparar pra isso. Eu sei disso. Eu sempre soube que janeiro é um mês fraco. Então, eu tenho uma reserva pra isso. Entendeu? Cara, tem muita coisa que a gente tem que falar aqui, velho. Puta merda, cara. Então, assim, é isso. Ó. Aham. O que mais eu vou falar, hein? É só isso. O negócio é o seguinte, cara. Vamos resumir aqui. Pra você abrir uma empresa hoje, você tem que ter sangue no olho e tem que ter a consciência que é a longo prazo. Ok? É isso. Sangue no olho e consciência a longo prazo. Porque, primeiramente, empresa não tem sentimentos, tá? Empresa não tem sentimentos, não age pela emoção. Ai, nossa, estou com dó, vou fazer um desconto. Ai, estou com dó, vou me desfiado. Ai, estou com dó, vou dar pra ele de graça. Não, 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 não. Empresa não tem sentimento. Ou você adere a isso, né? Que você tem que ser firme, que você tem que agir com firmeza. Você tem que ser uma pessoa fria, cara. Pra você ser dono de um negócio, você tem que ser uma pessoa fria. É realidade. Deixa eu te falar. Tem uma filha de uma puta, de uma mulher que vem comprar aqui comigo aqui. E ela sempre fala pra mim vender mais barato pra ela. Ah, não, faz mais barato. Cerveja, cerveja. Cerveja é coisa superflua. Eu não vou vender mais barato, por quê? Eu que estou me fudendo aqui nessa distribuidora, ficando até tarde da madrugada. Sou eu que mato os meus finais de semana, meu feriado, meu final de ano, de poder ficar comigo. Eu que mato tudo isso, eu me lasco, eu ralo, eu estou aqui, eu estou na distribuidora agora. Eu ralo, fico até tarde, 12, 14 horas na distribuidora, não é? Então a pessoa vem e pedir, ai, faz mais barato, vai se fuder, porra. Vai pra casa do caralho, vai comprar outro lugar aqui, não, entendeu? Então você tem que ter firmeza de falar, não, tem um outro animal também que vem aqui beber aqui e aí ele fala assim, ai, vende fiado, ai, me vende fiado, dose, quer dose, dose, cerveja, fiado. Cara, bebida é luxo, no meu ramo, tá? No meu ramo, bebida é luxo, tá? Então assim, cara, se você não consegue bancar os seus vícios, você tá fudido, cara, sabe? É isso, então assim, não peça fiado pros seus colegas aí que tem distribuidor ou tem comércio, tá? Não faça isso com eles, você não sabe o tanto que é trabalhoso, cara, você tem que ficar no seu próprio negócio, tá? Então, resumindo tudo, é isso, quatro mentiras que você vai ouvir sobre abrir negócio, né? Tem liberdade de tempo, é mais fácil do que trabalhar de carteira assinada, não precisam lidar com pessoas igual o meu patrão que eu tinha, que é um corno da pior espécie, aqueles colegas vagabundos que eu tinha, e é um dinheiro rápido, olha, eu vou ficar rico, vou comprar um carro, não sei o que, é, vai achando, cara, não é tão simples como parece, tá? Mas é vantajoso. Agora, umas vantagens, é muito bom você ver o dinheiro entrando, porque quando você empreende, cara, bicho, te dá uma sensação de liberdade, não que você tenha liberdade, vai te dar uma sensação de liberdade, porque quando você pensa no seu futuro, você percebe que lá na frente você vai estar bem. É a mesma coisa de fazer investimentos, que é algo que eu estou fazendo e é algo que eu sugiro você a fazer, já fiz vídeos falando sobre e vou continuar fazendo sobre também. É como você fazer investimento, você vai ficar com a mente mais tranquila sabendo que lá na frente você vai ter uma grana te esperando que vai ser muito útil na sua vida, entende? É prazeroso, você tem uma sensação de paz, tá? É bem tranquilo, ó, eu comecei a fazer minha reserva de emergência agora, tem umas três semanas aí, umas três semanas, é, umas três semanas eu comecei a fazer minha reserva de emergência. Cara, na Nubank, que é onde está a minha reserva de emergência, eu já tenho mil reais, cara, me falei, quem que tem mil reais guardado caso aconteça algum imprevisto? Mil reais, quem tem? Muitos têm, né, lógico, mas assim, não é a grande maioria, entende? Outra coisa, segundo, eu estou fazendo investimento no Itaú e no Mercado Pago e também abri uma conta na Inter, né, mas enfim, no Mercado Pago e no Itaú eu tenho dinheiro guardado, eu tenho uma grana lá investido no CDB, investidos no CDB. Um com liquidez diária, o que é liquidez diária? É que você pode tirar o dinheiro lá que você quiser e o outro, e o outro, né, é prefixado para dois mil e vinte e oito, mas esses dois eu não vou tirar dinheiro e todo dia eu faço aportes, todo dia eu coloco dinheiro lá, todo dia, e é como eu falei, você já está fazendo o seu investimento, a sua metinha aí de dez reais por dia, porque se você está numa situação hoje na qual você não tem condições de guardar dez reais por dia, você precisa rever seus conselhos, né, abrir mão de um streaming da vida, da Netflix, vai pagar um plano funerário que vale mais a pena, não é, mas abrir mão de algumas coisas, em vez de comprar uma coca, dez reais, em vez de comprar uma cerveja, guarde dez reais, não é, vai tomar uma Heineken, bebe um, sei lá, você costuma beber muita cerveja, deixa de beber duas, três, duas cervejas, deixa de beber duas, porque tem gente que é assim, quando bebe Heineken, senta no lugar para beber, tem que beber dez, quinze, doze, oito, não sei, bebe o tanto que você conseguir beber, mas deixe duas Heineken para você ter dez reais e guardar, entende? É isso que você tem que fazer, se você não tiver essa consciência de guardar, de guardar não, de investir dez reais todo dia, se você não tem essa consciência, você vai viver frustrado e vai viver sofrendo, cara, porque pessoa que não tem dinheiro, ele sofre, pessoa que não tem dinheiro, ele sofre, tá? Não romantize a pobreza, cara, não romantize a pobreza, se você não tiver dinheiro, você está fodido, então pense no futuro, tudo é a longo prazo, abrir negócio a longo prazo, investimento a longo prazo, se alguém chegar aqui para você e falar palavras doces e bonitas, te prometendo ganhos imediatos, ganhos altos, lucros altos imediatos, corra dessa pessoa, mande eles se foderem, que não é real, não existe dinheiro rápido nem dinheiro fácil, tudo é muito suado, tudo é muito trabalhoso, dinheiro rápido e com grande valor, você tem que ter peito e sangue no olho para sair e para vender, aí nisso sim, você vai cansar porque você vai bater perna, você vai suar, mas é vantajoso, não é? É gratificante você ver o dinheiro entrando, entendeu? Então é isso, espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você se inscreva aí, se inscreva aí na porra do canal, que eu não preciso para nada, na verdade, se inscreve aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais. Para mim, agora, uuuh! Eita, cara! Vem! Você precisa chamar! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! E vem! E tá chegando! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! Money coming here! Money coming here! Money coming here! Hoje, espera um pouco, ó! Tomar café, almoçar e jantar Tomar café, almoçar e jantar Me amando outra vez, graças a Deus Eu estou aqui, firme, forte, firme Tomar café, almoçar e jantar Tomar café, almoçar e jantar Um abraço e até o pós-café Tomar café, almoçar e jantar Obrigado.